Salve galera ligada aqui no canal Eduardo Filho, sejam muito bem-vindos, hoje a gente vai falar sobre os 5 passos para eliminar a sua pochete aquela gordurinha localizada que fica ali perto do umbigo que você tanto quer retirar então antes disso, já deixa aquele like aqui, já se inscreva no canal, acione as notificações para ajudar o nosso canal cada vez mais é de graça, não cobra nada e vai ajudar muito, tanto você quanto eu eu muito obrigado pelos feedbacks que você vem me dando no whatsapp quando eu envio para vocês e também pelos comentários aqui também, muito obrigado, valeu mesmo gente então vamos lá gente, sem enrolar a ação, já vamos direto ao ponto qual é o passo número 1 para que você consiga eliminar essa gordura localizada que tanto te incomoda primeiro gente, você precisa saber qual fase da dieta e do treino você está como assim Edu, qual fase da dieta e do treino que eu estou? primeiro, você quer ganhar massa muscular, você quer emagrecer ou você quer definir? você tem que saber isso, porque a dieta e o treino é muito direcionado para isso gente então se você está querendo definir seu corpo realmente, esse vídeo é para você então continue com ele, mas se você está ainda na fase de ganho de massa muscular ainda não sabe qual o seu objetivo, tem que parar e pensar não, quero realmente definir meu corpo, ter um abdominal mais definido, uma linha mais bonita continua com o vídeo, por que gente? É importante isso, porque vocês tem que saber que qualquer tipo de fase, tanto de ganho, de emagrecimento ou de definição muscular tem uma quantidade certa de macronutrientes o que são macronutrientes? Edu, gordura, proteína e carboidrato vou fazer vídeos exclusivos lá no meu Instagram de um minutinho para vocês entenderem realmente como funciona e quais as funções desses macronutrientes se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui para você poder seguir e acompanhar o meu dia a dia lá, com dicas de treino, dieta e postagem semanalmente vamos lá, saber os macronutrientes gente, é importante, por que? se você saber equilibrar eles de acordo com o objetivo para definição muscular ou nutricionista, ajustar isso para você, vai fazer com que você tenha um resultado muito mais rápido por que? Ele vai equalizar as quantidades de macronutrientes para você vai falar para o seu treino certo e você vai seguir então primeiro gente, saber as quantidades de macronutrientes distribuídos ao longo do dia quando sou nutricionista, quando eu monto a dieta junto com você eu já sei os seus macronutrientes, então já equalizo de acordo com o objetivo que você realmente procura então fique tranquilo, tá? Mas isso é importante porque se você está com um processo de ganho de massa muscular vis-à-vis definição muscular, as coisas ficam meio que conflitantes ali elas não batem, e aí você não consegue atingir o seu resultado, tá? então saber os macronutrientes é fundamental para o seu processo de definição muscular macronutrientes é a sua dieta passo 2 gente, saber o treino correto para definição muscular ainda muito de vocês cai naquele conto que 3 de 20, 4 de 20, 4 de 15 define não, o processo é de ganho o ano todo gente então tanto para ganho de massa muscular e definição muscular a gente tem que visar o treino de hipertrofia mesmo que você não vai visar hipertrofia na definição muscular porque seus macronutrientes não estão direcionados gente sua dieta não está direcionada para você ganhar massa muscular mas sim para definir então consequentemente se você mantém um treino intenso de acordo com o que você consegue treinar visto que dieta para definição muscular há um déficit calórico então o seu treino também vai diminuir a intensidade você vai conseguir treinar como você estava treinando antes mas você vai continuar com o treino de hipertrofia porque você estimula o seu processo de ganho de massa muscular e mantém ele aí sua gordura vai diminuindo e a sua musculatura vai aparecendo então gente, caia fora dessas séries de 4 de 15, 3 de 15, 4 de 20 para definição mantém o que o seu nutricionista e treinador prescreveu para você e você vai ter sucesso com o seu objetivo então caia nessa terceiro passo gente, cardio então ou seja, sua dieta já está alinhada para definição muscular houve um déficit calórico seu treino já está alinhado para que você mantenha sua massa muscular e tenha um gasto calórico agora é hora de encaixar o seu cardio então se você está fazendo um cardio já de 20, 30 minutos é hora de aumentar um pouquinho o seu cardio como a gente faz isso? então com você a quantidade calórica que você está consumindo eu sei também o quanto de cardio encaixar qual o melhor cardio Edu? aeróbio em jejum ou aeróbio pós treino? posso fazer um vídeo exclusivo falando sobre isso aeróbio em jejum versus aeróbio pós treino qual é mais eficaz? mas lembrando gente, para quem está no processo de definição muscular aumentar o gasto calórico é primordial dependendo do seu biotipo fiz um vídeo, um último vídeo falando sobre o biotipo é mais cardio, é menos cardio ou até às vezes nem tem cardio então assiste o vídeo do biotipo que já vai te dar um norte também mas aumentar a quantidade de cardio com a dieta ajustada, com o treino adequado já vai ajudar você bastante nesse processo de definição muscular e principalmente usando essa gordurinha chata então gente, se você está gostando do vídeo já deixa aquele like aqui já para fortalecer o nosso canal já vamos para o quarto passo que é a água eu já fiz um vídeo sobre retenção de líquido bem legal aqui no canal pesquisa aí no canal olhe ele, analise ele para vocês terem algumas dicas importantes para você colocar no seu dia a dia mas essa quantidade de água aqui faz essa fórmula aqui distribuída ao longo do dia vai fazer com que você consiga diminuir sua retenção hídrica e consequentemente definir mais às vezes gente, você não está com uma grande quantidade de gordura corporal você está muito retido diminuindo essa retenção hídrica a sua musculatura fica mais aparente fica mais bonita então consequentemente faz com que você tenha uma boa definição muscular gente, eu falo sempre isso para todos os meus pacientes e para os meus alunos de consultoria a água é o alimento mais barato da dieta então, mantenha a água fracionada ao longo do dia diminuir sua retenção vai ajudar bastante no processo de definição muscular quinto e último passo, gente quais são os exercícios ideais para você reduzir essa gordura corporal localizada essa pochetinha aí, tá? tudo o que eu falei anteriormente é visando reduzir essa pochete, tá gente? uma coisa primordial que vocês têm que entender é que todo o processo de definição muscular essa gordurinha abdominal, essa pochetinha chata é a última coisa que vai desaparecer do seu físico, tá? seu corpo vai definindo tudo bonitinho seu rosto vai afinando, seu ombro, seu peitoral as meninas também, o braço vai diminuindo, o abdominal já vai melhorando bastante mas a gordurinha, aquela pochetinha é a última mas antes de falar sobre esse último passo é importante, gente, que desde o processo de ganho de massa muscular para vir para a definição muscular sempre faça exercícios abdominais porque se você definir e não tiver nada para apresentar após definição não vai apresentar nada, nenhuma linha abdominal ali presente então o abdominal é importante que você faça de acordo com o que o seu treinador prescreveu não é legal fazer todos os dias mas duas ou três vezes por semana bem feito é muito eficaz no processo de definição muscular para você poder reduzir essa gordurinha aí se você tiver massa muscular presente ali vai fazer com que você consiga oxidar mais essa gordura localizada presente ali em um suplemento também é eficaz para reduzir gordura localizada não caia nesse conto, tá? porque reduz gordura localizada mesmo é dieta, treino e constância, tá? então, gente, vamos lá os três exercícios esses exercícios aqui na minha playlist, tá? procura na minha playlist lá exercícios abdominais infra o infra é aquela parte de baixo do abdominal aquele que a gente levanta a perna e desce esse exercício vai te ajudar bastante nessa redução de gordura localizada na pochetinha ali porque, gente, vocês priorizam muito o supra, aquele curdinho, tá? muito cinturinha e deixa muito infra a desejar então, bater firme nesse treinamento ou seja, treinamento para hipertrofia, para infra quer fazer séries de 30 repetições, 40 repetições de nada adianta é melhor você fazer séries mais curtas com carga do que séries longas a não ser agora, né? que vocês estão em casa e não tem uma caneleira mas exercícios com alta intensidade de hipertrofia para o abdominal também vai ajudar bastante nessa questão então, faça uns 3 exercícios para infra dia sim, dia não ou duas vezes na semana bem eficaz, voltado para hipertrofia tá, gente? galera, deixa seu like se inscreva no canal e fica com os próximos vídeos que vai ajudar você bastante nesse processo de definição muscular espero que tenha te ajudado forte abraço, valeu! Tchau, tchau!